o meu deus do céu eu vim na cozinha e olha o que tá acontecendo senhora nina dona nina tá fazendo um bolo tão amado dela bolo de infância um bolinho de fubá é um bolo é de fubá de milho mãe que que é de fubá bolinho de fubá especial aí em cima ela ainda coloca um tipo brigadeiro sabe beijinho não é brigadeiro beijinho de corpo quando ficar pronto mostrar pra vocês rapaz como eu vi ela fazendo falei quer saber vou correr tá um calor lá fora absurdo não vou correr o dobro hoje para comer o dobro de bolo pode correr a vontade ai que delícia o churrasquinho de leque pequenininha uma tilápia para esposa as crianças que adoram queijinho amiguald a saína é um bolo daqui como é que tá bom no zero é assim ó é que é isso aí seguir bonitinha Eu só vim atrás do meu peixinho. Ah, é? Seu peixinho tá quase pronto. Gostoso, gostoso. E hoje... Esse churrasqueiro tá diferente. A sobremesa hoje... O que é a sobremesa hoje? Bolinho da Bonina. Tá ali comendo light só porque ela vai comer. Olha aí, ó. Só tá comendo folha e tá esperando a carne. Beleza, hein? Vamos que vamos, seu Aldo. Vamos churrasqueiro, ó. Vai firme, vai firme. Vamos virar o queijinho que as crianças gostam. Peixe frito, farinha e banana Que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana Que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana E o bolo da Bonina é pra gente sonhar. Olha só. Tá liberado, tá liberado. Essa é a parte com um beijinho em cima Um bolo de fubá, minha gente. E aqui... É a parte só do bolinho de fubá. Ai, que delícia. Dona Anitta. O que vocês estão comendo aí, seus pequenos? Berry. 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 É a parte só do bolinho de fubá. Através o Pantanal, só meu coração estava tendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também, sobre todos os trilhos da terra. É Dona Lina. Numa Santa Cruz de la Sierra, sobre todos os trilhos da terra. Aô, trem do Pantanal! Aqui é Pantaneiro, os pantaneiros vieram para o Rio de Janeiro. Para ir até aqui. Então, isso aqui já é o terceiro pedaço. Sensacional! Toda a Nina arrebentou. Olhas caindo, outono apertando. É quando o amor testa o tempo e deixa ele sonhando. Aquele abraço, com aquela paz. Esse álbum para ouvir no fone. Fiz uma playlist aqui só com as modas de quando eu comecei a tocar baile. Essa aqui é do grupo Minuano. Estão ouvindo, né? Tá. Tá. Uma informação para os músicos. Seu sapato? Onde tá? Uma informação para os músicos. Tá vendo a caixa? Essa música, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 14 anos. Sei lá. Eu viajei com o Minuano uma vez para tocar e eu ouvi o Ié e o Joel tocando aqui, ó. Tá. 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 A partir daí, todo mundo começou a tocar. Não era assim. Tá. Tá. Legal isso.